Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Você viu esse trio aqui? É um trio que tá feliz, porque nós vamos para divulgar uma ação solidária muito bonita Ao meu lado, Jean Marcel, músico da banda Bross E ao meu lado, Sara Vargas, de Ponte de Amor Oi, tudo jóia 15 artistas, não é, Sara? Vão estar reunidos nesse projeto Vozes pela Vida São 15 cantores, mais os músicos da banda, a galera do backstage e tal Muita gente empenhada para que a gente possa transformar a vida de crianças e adolescentes aqui de Uberlândia, da nossa região Para que eles possam ter uma família para chamar de sua E o que o Jean está cantando aqui é parte do repertório que essa turma bonita vai trazer Quem mais vai marcar presença nessa programação? Muita gente boa, tem gente vindo de fora Todo mundo fazendo isso voluntariamente Eu estou super emocionada com essa movimentação toda Carvalho e Mariano estiveram lá na festa do peão de Barretos esse ano Gabriel Nantes está vindo de São Paulo, ele já participou de vários programas de TV Marfê, que estava no Canta Comigo da Record O Jean Marcel, palmas para ele do Brós A minha amiga Laura Rogali e tantos outros Vai ser uma noite, uma tarde, uma noite lindíssima Já é a minha segunda participação Um pouquinho antes da pandemia eu participei E foi um convite do Miltinho também Ele me viu tocando e ele era muito fã do trabalho do Brós Ele disse, não, você precisa estar no Vozes E eu trouxe alguns artistas também que estarão participando Asmin Duarte, Miguel Cabral Eu trouxe para participar do Vozes Então é um projeto muito lindo, muito legal mesmo Vamos reforçar os horários, os locais Porque eu tenho certeza que a turma de Uberlândia vai se movimentar E curte um momento bonito, cultural, com essa causa Vou ficar muito feliz de te ver no Teatro Linha Rocha Lá no antigo fórum Nesse domingo, dia 22 Às 17h e às 19h30 Adquira o seu ingresso Lá no link da bio da Pontes de Amor Ou do Vozes pela Vida Você tem lá todo o passo Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida